Ô, Sr. Pizzotti. O senhor desculpe eu entrar assim sem mais nem menos, mas... Fique à vontade, perfeito. Eu já estava mesmo disso aí, tá? E sei que não é comigo que o senhor quer conversar. É, olha, de qualquer maneira eu fico muito contente, o senhor não tá zangado comigo. Entendi. Sr. Sassá, cuidado com o que vai falar com a dona Clothilde, senão ela perde o bebê de verdade. Perde o bebê? Sassá. Sassá. Você não vai perder esse filho, não. Não pode. É claro que eu não vou perder esse filho. Eu ainda tenho uns exames pra fazer, mas vai dar tudo certo. Quando eu vi você lá de cima... Quando eu vi você lá de baixo... Eu... Você viajou com a Gilda? É. A gente foi pra uma ilha aí. Uma ilha? Que bonito. Você não vai mais pra Goiânia? Eu vou ficar em Tangará. Vai ficar? Eu vou retomar minhas coisas. Minha tese, minhas aulas. E se você quiser... Eu vou te ajudar. Eu apareci. Jucapirama apareceu ontem para uma pessoa. Uma pessoa me viu. E agora ninguém mais pode duvidar de mim. Porque Jucapirama está em Tangará de novo. Estou em Tangará e aqui vou ficar. Vou ficar para contar tudo. Tudo. Para contar a pouca vergonha que fizeram com minha memória. Amarela. O Tio Juca. Eu vou deixar esta história ser mal contada. E quem viver, verá... Verá... Como a pessoa que me viu ontem. Porque eu cumpri a promessa. Esse maluco está querendo incendiar a cidade. Essa pessoa... Acho que a gente devia fazer uma campanha. Ninguém liga o rádio, ninguém ouve. Eu vi o Tio Juca ontem. Ah, Maricê? Ah, ah, ah... Regina se confundiu, ela... Mostra a aliança. Camila. Eu achei essa aliança ontem na escola rural. Você conhece ela? Meu Deus! Onde é que ela estava? Camila. Por favor, você conhece essa aliança. Essa aliança era de noivado do Juca. Era a aliança de noivado do Juca. Eu vou o Senhor para você.